O Imperador Dormindo e sonho com você Acordo lembrando você Não paro de pensar na gente No trampo ligo meu PC Fundo de tela é você Não quero te passar pra frente Seu remédio for te esquecer Eu vou continuar doente Seu remédio for te esquecer Eu vou continuar doente Chego em casa do trabalho Querendo você do lado Tudo erro é impossível Dois pratos pra um só comido As taças pra um só bebendo Meu hábito é previsível Seu remédio for te esquecer Eu vou continuar doente Seu remédio for te esquecer Eu vou continuar doente É que tem saudade acumulada demais Desejo demais Tem tudo demais Me responde, me atende, me ajuda Só você é minha cura É que tem saudade acumulada demais Desejo demais Tem tudo demais Tem tudo demais Me responde, me atende, me ajuda Só você é minha cura Seu remédio for te esquecer Eu vou continuar doente Eu vou continuar doente Seu remédio for te esquecer Eu vou continuar doente Se for pra beijar outra boca Eu morro carente Seu remédio for te esquecer Eu vou continuar doente Seu remédio for te esquecer Eu vou continuar doente Chegou Chegou a sexta-feira Chegou a sexta-feira Eu vou sair pra farrear Tá proibido, rapariga Só bebo cachaça no bar É proibido de menor passar por perto O que nós vamos fazer lá ninguém pode contar Passa o cadeado na cancela, jogue a chave fora pra ninguém entrar É proibido de menor passar por perto O que nós vamos fazer lá ninguém pode contar Passa o cadeado na cancela, jogue a chave fora é proibido de menor Chegou a sexta-feira e eu vou sair pra farrear Tá proibido rapariga, só bebo cachaça no bar É proibido de menor passar por perto O que nós vamos fazer lá ninguém pode contar Passa o cadeado na cancela, jogue a chave fora pra ninguém entrar É proibido de menor passar por perto O que nós vamos fazer lá ninguém pode contar Passa o cadeado na cancela, jogue a chave fora é proibido de menor Vem proibido de menor Vem proibido de menor Vem proibido de menor Um dia na vida te amei demais Eu juro é você que eu quero A mulher mais linda que eu tive A mulher mais linda que eu tive pra mim Só assim volto a sorrir Se for pra chorar, eu choro Se for pra beber, eu quero Se for pra te ter feliz Pisada de vaqueiro, um vaqueiro escolhido por Deus Bota pra tocar no paredão Que o vaqueiro tá chegando E agora no volume sete O meu erro Foi me apaixonar por você Mulher que não presta Só faz o cara sofrer Siga a sua vida Pode me esquecer O povo me deu conselho E eu não quis nem saber Pior cego é aquele Que finge que não vê Faça o que for Melhor pra você Que vida de rapariga Léo Bahia Léo Bahia O Pancadão Suingado Pra vocês Mais uma vez Com o trem bala Carregado de paixão Isso é Léo Bahia No volume 3 Distante de ti Distante de ti Não sei onde ir Tudo é solidão Me perco na estrada Não sei de mais nada Não sei de mais nada Choro de emoção A minha cabeça Só pensa em você Vontade de te ver Vontade de te ver E o meu pensamento Voando ao vento Léo Bahia O Pancadão Suingado E aqui vai o meu abraço Pra galera da divulgação E não vivo sem ti Você está 24 horas no meu pensamento São 5 da manhã e eu estou aqui Ainda acordado só pensando em ti Porque você não vem pra me aquecer E matar a saudade que eu sinto de você Pois parece que tem no meu coração Um mar de sentimentos que não sacanão Às vezes... Show, mammy! Yeah, yeah Hoje eu vi esse amor Que eu perdi e acabou Sem querer renasceu A vontade de ser teu Tá tão linda, gostosa, sublime, charmosa e deu dó